A situação aqui nos municípios de Brasileira e Pitaço-Holândia não está fácil. Em menos de 15 dias, 10 assaltos já aconteceram aqui na região de fronteira. E o último aconteceu aqui na residência da Dona Maria, de 74 anos de idade. Dona Maria, 73 anos, né Dona Maria? Dona Maria, realmente, como é que isso aconteceu? O rapaz, o assaltante chegou aqui, pediu um copo d'água, a senhora entrou para pegar a água? Ele chegou ali, o senhor, faça favor, eu estou precisando de ver uma senhora que está vendendo uma casa, e eu estou querendo comprar uma casa ali, naquela rua ali, uma enfermeira. Aí eu disse, mãe, eu não, eu não conheço nem enfermeira, eu quero vender uma casa não, eu tenho aqui uma vizinha, mas ela não está afim de vender casa não. Aí eu saí, quando eu saio, aí ele disse, a senhora vem de novo aqui, por favor? Eu disse, o que é que tu quer? Ele disse, eu quero água. Eu entrei para pegar água para ele, quando eu entro, enche o copo aqui, vou me virando para dar água para ele, aí ele disse, não é água não, é um assalto. Me dê sua joia, me dê o seu dinheiro, me dê tudo que você tem, porque é um assalto. Aí eu, nesse momento, eu disse, o assalto, eu já gritei, socorro. Aí eu disse, cale, não grite, porque se você gritar, você é uma mulher morta, não grite. Só que a vizinha ouviu, quando eu disse socorro, ainda avisou para o vizinho dela, e ele estava de uma banha e demorou a chegar. Depois que ele disse, não grite, porque se você gritar, é uma mulher morta, eu não gritei mais, só que eu, aí ele me pegou, tirou meu cordão, quebrou meu cordão, tirou do meu cordão do pescoço, aí levou para o quarto para me dizer onde é que estava o dinheiro, onde é que estava o resto das joias, eu dizia para ele, não tem um joelho, não tem um dinheiro, não tem um joelho, não tem dinheiro. Mas aí ele começou a tirar as coisas, derrubando, tirando gaveta, tirando isso, tirando aquilo. Eu mostrava as bolsas, eu não mostrei, de início eu não mostrei a bolsa de, a bolsa realmente que estava com dinheiro e, né? Cerca de 1.100 reais. É, era em Boliviano, em Boliviano era 3.400, em Boliviano. A certa dona Maria, de 73 anos de idade, que foi vítima desse assalto aqui no município de Brasileira, é a Janete, a filha dela. Janete, situação complicada, a polícia prende, a justiça solta, realmente é uma situação complicada. É, infelizmente, né, hoje o nosso município de Brasileira, Epitácio Holândia, nós estamos vivendo uma situação muito caótica, porque a cidade, o município está crescendo, é um município fronteiriço, uma margem muito grande de entradas e saídas de ladrões, de drogas, isso que a gente, eu trabalho na justiça, coisas que eu vejo no dia a dia. E hoje eu estou assim, estou muito chocada com o que aconteceu com a minha mãe, porque é uma senhora de 73 anos, é uma senhora idosa, uma pessoa que trabalhou a vida inteira e hoje não tem sossego. E eu sei que está existindo um pouco de displicência, porque as nossas autoridades superiores têm que... Eu quero fazer um apelo para que os promotores de justiça, as pessoas que tenham mais compromisso com a população, porque nós, nós não somos nada, a nossa vida é a coisa mais importante que nós temos, para eles terem mais cuidado. É muitos ladrões, a gente lê as notícias nos jornais, os policiais, eles prendem no outro dia, estão soltos, fazem vários furtos, são soltos novamente. Eu sei que existe uma lei que não prende menores, mas sei também que tem uma lei que se eles forem quadrados, eles podem ficar até seis meses presos. E eu acredito também que os adultos estão por trás disso, e por que não fazer um mutirão, fazer uma limpeza na nossa cidade, deixar a população mais tranquila? Há um mês atrás, uma colega da minha mãe, a dona Valdeci Castro, também foi feita como refém, ela ficou presa no quarto, do mesmo jeito, foi rendida. Eu, quando vim até minha mãe, eu fiquei desesperada, minha mãe ficou no estado emocional, foi preso a tomar remédios, porque ela passou mais de 20 minutos com um homem estranho, colocando, rendendo ela com uma arma no ouvido, sabe? Ameaçando. E a nossa segurança, nós filhos, nós temos que trabalhar, nós não podemos ficar cuidando dos nossos pais idosos, e os nossos filhos também, que estão correndo riscos. Então, eu faço aqui um apelo, pelo amor de Deus, para as autoridades superiores, para fazerem mais, terem mais zelo por nós, pela nossa segurança, porque nós somos cidadãos que nós pagamos nossos impostos. E aqui tem um grupo de policiais, civis e militares, e federais, que a gente vê o trabalho deles no dia a dia. E sei que se existir uma equipe, sabe? Uma equipe fechando um cerco, eu sei que vai fazer uma limpeza na nossa cidade, e trazer um pouco de tranquilidade para nós, que somos moradores de Brasileia. Tá certo, portanto, o desabafo de moradores aqui do município de Brasileia, vale ressaltar que esses dez assaltos, a maioria foram cometidos por menores. Do município de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.